Você está cansada de ouvir que não existem soluções eficazes para o lipedema? Ou está cansada de ouvir que a cirurgia é sua única opção? Hoje eu vou compartilhar as últimas inovações e pesquisas que estão transformando o tratamento do lipedema no mundo. Fique comigo e descubra como essas novidades podem mudar a sua vida. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e autor do livro A Beleza do Lipedema. E eu estudei mais de 520 artigos científicos desde 1940 para trazer para vocês o melhor conteúdo sobre lipedema. E posso te falar, a cirurgia já é coisa do passado. Nos últimos anos eu tenho dedicado a minha carreira a entender e melhorar o lipedema. Então participe também do nosso grupo no WhatsApp. Tem um link aqui embaixo para ter apoio e informações úteis. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube, clicando no inscreva-se lá embaixo. E clica no sininho também para receber as notificações de novos vídeos. E hoje eu quero compartilhar algumas das descobertas mais emocionantes que nós temos feitos no mundo científico. O lipedema é uma situação muito complexa que afeta milhões de pessoas. No Brasil, nosso trabalho mostrou 12,3% das mulheres. Mas com os avanços recentes na ciência e na medicina, nós estamos mais próximos do que nunca do tratamento mais eficaz. E não é com a cirurgia. No meu livro, A Beleza do Lipedema, eu discuto todas essas possibilidades terapêuticas. Mas eu vou trazer aqui no vídeo também para vocês algumas das mais promissoras. Você sabia que uma das descobertas mais fascinantes do lipedema envolve a microbiota intestinal? Eu falo disso há anos. Mas só recentemente saiu um artigo falando do envolvimento dessas endotoxinas no lipedema. Os estudos recentes mostram que as bactérias podem influenciar no aparecimento e na intensidade da inflamação pelo corpo. Ajustando a dieta para melhorar essa microbiota intestinal tem mostrado melhora dos sintomas do lipedema. É incrível pensar que o que acontece no nosso intestino pode ter um impacto no nosso corpo inteiro. Deixe-me contar a história da Luísa. Ela passou em dezenas de cirurgiões vasculares. Sempre falaram que ela não tinha nada nas pernas. Além disso, quando ela passava nos médicos, muitos deles invejavam os resultados. Falavam que estavam tão bons. O máximo que eles faziam era propor tirar um ou outro vazinho que aparecia na sua perna. E a única vez que ela tentou fazer isso, ela ficou com manchas que demoraram para desaparecer. Depois de muito tempo, ela finalmente foi diagnosticada com o lipedema. No início, ela sentiu alívio. Afinal, tinha nome o que ela sentia. Só que depois dessa empolgação inicial, feito alguns tratamentos que não ajudaram, não trouxeram melhora, ela realmente ficou desanimada. Mas ela sempre foi muito persistente. Ela continuou procurando informação de qualidade no meio de tanta picaretagem. E aí, finalmente, ela encontrou um médico que ela podia confiar. Foi só então que ela começou a fazer as terapias que realmente eram estudadas e aplicadas e sugeridas no tratamento do lipedema. Com a medicina baseada em evidências. E só então, ela parou de sentir dor e inchaço nas pernas. Me conta lá embaixo nos comentários. Quero saber a sua história. O que você já descobriu que ajuda? O que você não descobriu? E me conta lá embaixo o que os médicos falam do seu exame. Eu não quero saber o resultado do exame. Quero saber o que os médicos falam do seu exame. Então, quais são esses avanços? Vamos começar com algumas das terapias mais inovadoras. Primeira delas, o controle da inflamação. Já se sabe, de longa data, que a inflamação tem um papel fundamental no lipedema. Recentemente, várias pesquisas têm focado em terapias anti-inflamatórias, mostrando resultados eficazes. Tanto para diminuir a dor, quanto o inchaço. Isso inclui dietas e suplementos específicos que ajudam a diminuir a inflamação a nível celular. Cada mulher tem um gatilho diferente, que deve ser identificado e tratado. E é aí que o bom médico pode ajudar. E já aviso, pessoal, se tentarem dar hormônio para tratar a lipedema, é porque não entendem o lipedema. Eu acho incrível que tem gente fazendo aí hormônio, que é até proibido em outros países. Não seja cobaia de ninguém. O outro avanço é a redução das endotoxinas. E eu acredito que aí está uma das áreas mais promissoras. As endotoxinas são toxinas bacterianas, que podem exacerbar a inflamação. Novas terapias que visam reduzir as endotoxinas têm mostrado resultados animadores. E elas são baseadas em probióticos e também em protocolos de desintoxicação. Um outro avanço são as técnicas de imagem avançada. Com as novas técnicas de imagem, nós podemos acompanhar a evolução da doença mais precisamente e conseguir fazer um tratamento mais personalizado para cada paciente. Um outro avanço está nas terapias genéticas. Quando a gente conhece o genoma do paciente, a gente consegue realmente direcionar e fazer uma medicina de precisão. Esses tratamentos personalizados realmente vão atacar a raiz do problema e não ficar tratando o sintoma final. E aqui está uma coisa realmente emocionante. Sabia que a nossa equipe publicou um dos primeiros trabalhos que abriram o leque sobre as endotoxinas no lipedema? Essa nossa pesquisa foi publicada em uma revista de renome internacional e está mudando a forma de se pensar no tratamento do lipedema. Ao controlar essas endotoxinas, nós conseguimos melhorar os sintomas como dor e inchaço nas pacientes. Eu vou deixar de presente para você a planilha do Lipecurso para Todos, que ajuda a identificar o seu gatilho inflamatório. É só entrar no link que está escrito aqui embaixo. Os avanços no tratamento do lipedema são uma prova de que a gente está no caminho certo para melhorar a vida de milhares de mulheres. No meu livro A Beleza do Lipedema, você vai encontrar detalhes sobre esses e vários outros tratamentos que são muito promissores. E para ter um guia mais prático, o Lipecurso para Todos vai oferecer uma forma de como aplicar isso no seu dia a dia. Clique no link abaixo e comece a transformar a sua vida agora mesmo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.